Música Expedição Aventura vai atrás dos seres da floresta. Extremamente personiento e esse sim o guerreiro de selva precisa tomar cuidado, porque esse bicho aqui não é brincadeira não. Pelo caminho, bicho pequeno com cara de invocado. Música Bicho grande rastejando na maior tranquilidade. Música Bicho de porte médio, bem temperamental. É uma jararaca extremamente agressiva. Música Música Aqui é terreno para guerreiro, meu irmão. Esses são os caras que defendem as nossas fronteiras, o exército de selva brasileiro. Esse aqui é o BEC, Batalhão de Engenharia de Construção. Música Para sobreviver, é preciso aproveitar o que a natureza oferece. A selva é um shopping center, um shopping selva, que não utiliza o facão de crédito e o shopping selva. Então, se o guerreiro souber utilizar corretamente o facão e souber aproveitar o que a selva oferece, ele não vai padecer, não vai sofrer muito. Aqui é selva. Música Música Treinamento de militar de selva, não. Música 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 Afinal, durante o dia esse bicho não é ativo e à noite sim, é atividade 100%. Música 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 Mas no mesmo ambiente onde se vê a caranguejeira, também há espaço para outro cara de hábitos noiturnos, um invertebrado que exige respeito. Música Escorpião, esse cara se esconde em qualquer cavidade, basta ser um discurso, o bicho escuro, é um animal, esse sim, extremamente peçonhento e esse sim é o guerreiro de selva, precisa tomar cuidado, esse bicho aqui não é brincadeira não. Música 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 esse corpino preto aqui, é gênero titios né, já vai liberando a toxina o problema dele não são justamente as quelíceras, o problema dele está justamente nessa ferramenta aqui que é o Telson, que é a ferramenta pela qual ele inocula a toxina, é onde a gente tem que tomar o maior cuidado esse não é um animal para brincadeira, esse é um animal que não deve ser feito a qualquer tipo de manipulação precisa ter conhecimento e de qualquer forma é um risco grande existem aí registros, me falaram aqui de crianças que já vieram a óbito crianças e idosos, ou seja, esse é o cara meu, pode te lascar, bonito aqui quem já tomou de tocandeira aqui? quase todo mundo acho que essas perguntas aqui nem adianta, essa turma já se lascou, já tomou um desse aqui? tomou? e ai meu irmão, conta um pouco da experiência ela ataca muito o nervo né, o nervo fica ficando choque, febre e eu só melhorei quando cheguei no posto de saúde foi tenso eu acho que é só antihistamínico né, que não tem muito, acho que antihistamínico ali é um analgésico com adulto saudável, com adulto segura né? segura esse é o cara meu dois bichos incríveis logo de cara, mas a selva mesmo nos aguardava, por isso tudo pela amazônia, selva! e foi por meio da mata que eu entrei com os guerreiros de selva é o momento para saber identificar quais animais viam na floresta, convivem com um guerreiro agora acompanha o ritmo desses caras que é pesado esses são os caras que defendem as nossas fronteiras, o exército de selva brasileiro esse aqui é o BEC, batalhão de engenharia de construção aqui nós estamos acompanhando esses caras que são a alma da nossa floresta brasileira, da nossa Amazônia e num exercício de campo a primeira coisa que o guerreiro de selva tem que saber é que nesse ambiente em que ele vive vivem outras criaturas e outros seres vivos ele precisa saber se relacionar muito bem com esses seres vivos porque senão ele vai encurtar a vida dele dentro da selva e aqui normalmente, por incrível que pareça, as pessoas tem medo da onça e do socuri mas é nos pequenos detalhes que estão os grandes problemas, não é verdade? você sabe melhor? sim vespa, escorpião, aranhas, aranhas, cobras menores, serpentes menores jararaca, cobras corais tudo tem a mesma cor aqui, você encosta em algum lugar e leva uma ferroada, nem sabe de onde veio, muitas vezes nem sabe o que foi para evitar isso é que esses caras tem que passar por esse tipo de treinamento eles tem que ter contato direto com esses seres que vivem e convivem com eles na floresta companheiro, quando o guerreiro vem para a selva e ele, mesmo sendo um combatente, muitas vezes o sujeito ou não conhece os animais adequadamente e aí vocês são obrigados a colocar o guerreiro em contato exato todos os animais que vivem na floresta, de uma forma ou de outra, quando vocês encontram, como é que é a relação de vocês? a primeira coisa é que a gente respeita muito os animais a gente procura se colocar em um gado animal tanto é que nós estamos invadindo o local dele a gente encontra os animais naturalmente na selva e a gente que está utilizando o ambiente, seja para um exercício, seja para uma operação então a primeira coisa é o respeito a gente procura sempre deixar o animal no local dele, tranquilo sem fazer aquele contato, sem nos tornarmos invasivos para o animal então a gente procura nesse caso aqui da sucuri, a gente observa a gente viu que ela está bem tranquila, estou na mente natural dela ela já sabe que a gente está aqui ela já sabe que a gente está aqui inclusive com certeza ela deve estar sabendo muito antes da gente que a gente estava chegando então é um animal que obviamente ele chega a tamanhos muito maiores que esse esse daqui não oferece perigo para nós talvez uma mordida, se o Caminada molestar ela seja uma mordida dolorosa mas não vai passar da dor e do desconforto local a gente faz uma lavagem ali com água e sabão, faz um álcool 70 para desinfetar mas mais do que isso é um problema local agora caso hajam problemas, vocês também são treinados para saber solucionar o problema? sim, a gente é treinado para solucionar o problema no caso uma sucuri grande com os 8 metros pegar um combatente a gente teria que infelizmente partir para o abate do animal por causa que ele está deixando em risco a vida de uma pessoa é um animal de 8 metros facilmente mata um ser humano então com certeza matava um ser humano mesmo que ela não se engolir ela poderia matá-lo facilmente por isso que o negócio é prevenir se o cara saber reconhecer e é difícil quando você está em um ambiente como esse você anda pela floresta é difícil porque você tem muitos obstáculos a floresta oferece muitos obstáculos às vezes você está com armamento você está preocupado em caminhar e não escorregar e aí começa a sua mão buscar apoios aí nesse apoio você encontra um animal ou você está em um lugar como esse aqui por exemplo, a gente sabe quem identificou porque os caras viram aqui a sucuri mas muitas vezes você está em um ambiente como esse aqui a sucuri está aí e você não viu exato o bicho está completamente camuflado olha só desaparece no meio da floresta parece um tronco parece um tronco se esconde embaixo da folhagem tem que estar muito atento é muito difícil essa área pertence ao beck pertence ao beck uma área de instrução é um destacamento especial do madeiro ela fica na zona rural de Porto Velho então a gente usa essa área aqui para a pista do mensageiro um treinamento noturno que nós fazemos com todos os militares no qual o militar seguindo apenas um fio a gente chama também de pista fio ele vai ter que levar uma mensagem recebida no local de instrução até o final da pista tem que lembrar aquela mensagem desse tamanho isso sob grande pressão psicológica a pressão do próprio ambiente escuro então a pessoa nunca esteve aqui então toda essa pressão psicológica o desgaste físico leva o militar a ter que forjar ali o condicionamento dele tanto mental quanto físico para enfrentar diversas situações agora se coloca na pele de um cara vamos escurecer imagina isso aqui esse ambiente totalmente escuro você tem um cabo que você tem que seguir a noite esse cabo está no chão então você tem que seguir a noite não pode perder você está com uma mensagem na cabeça preocupado em não porquê não adianta chegar lá do outro lado resolver fisicamente o problema e depois mentalmente então e não conseguir passar o recado mensagem tem que passar a mensagem não chegar a mensagem eu não dou a toa imagina a pressão dos caras e assim no meio do negócio de repente você escuta tu 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 surge alguém não tem não não tem um meio da não surge o pessoal da figuração da figuração simulando situações de combate um tiro de festim um tiro de festim explosões aí você perde a corda perde o fio exato para forjar literalmente o ambiente de combate em selva à noite você não enxerga nada não é permitido você utilizar luz nada então é um ambiente totalmente hostil que a pessoa se ela não souber controlar a mente se ela não souber se colocar no lugar respeitar a selva e principalmente ter um controle emocional muito grande ela não vai conseguir desembocar esse tipo de missão e para ajudar tem que ainda saber identificar os animais que vivem aqui por isso que essa instrução que a gente está acompanhando no dia de hoje começa com essa sucuri mas vai terminar onde? não sei vamos terminar com os pequenos animais provavelmente que é onde na minha opinião representa o maior perigo isso até porque são mais fáceis de encontrar aqui a gente tem muitas formigas tucandeiras acho que ela tem uma reputação bem conhecida e injusta injusta sim e quem teve o desprazer de tomar uma ferroada de tucandeiras sabe o que eu estou falando e também aranhas como as madeiras as próprias caranguejeiras serpentes menores como já aracas cobras corais então a gente tem um aqui a fauna amazônica é um cardápio extenso para vocês ok vamos andar um pouquinho com o pessoal do beck então e ver como é que eles fazem o lance deles e aí usar essa experiência deles aí para a gente aprender algumas coisas também sensacional bora e essa jornada só começou ainda tem muito mais ainda tem muito mais pessoal de selva exército brasileiro estamos na mata atrás de vida selvagem bichos que esses guerreiros tem de saber identificar para sobreviver à selva esse cara não é perigoso esse não esse é bem tranquilinho que lagarto sensacional esse aqui esse gênero ele tem ele está distribuído pelo Brasil tem em Mata Atlântica em diversas outras cores é um lagartinho sensacional um lagartinho que normalmente ele sabe que a defesa dele é ficar imóvel é a camuflagem se ele se movimentar ele perde justamente a chance de não ser reconhecido e não ser identificado por isso que ele é tão tranquilo é um lagarto muito tranquilo normalmente outros lagartos acabam tendo contato com o ser humano e vão rapidinho embora esse cara não aí ó sensacional é um bicho arborícola por isso que ele tem esses dedos compridos os lagartos ele só faz onda abre a boca faz tipo mas não é um cara em um momento algum perigoso sensacional esse lagarto lindo e as cores desse padrão maravilhoso na África a gente encontrou uma serpente chamada Bits gabonica a gente vai pôr aqui puxar essa foto pra gente mostrar como as cores lembram muito dessa dessa serpente sensacional outra criaturinha aqui da floresta bonitão bonitão pequeno dinossauro vai volta pra lá e aí legal a gente mostrar esses animais aqui que isso aqui é é comum e do do guerreiro levar uma teia na cara né não te sair no meio da mata esse animal inofensivo apesar da aparência meio de monstruosos várias cores as aquilícias bem impressas é um animal bem inofensivo a teia bem resistente normalmente como você disse o camarada está andando na selva ele acaba com a teia no rosto ainda achando o equipamento que susto inicial mas não e esses caras eles tem medo? esses aí não tem tem quebrar o gelo desses caras aí? esse guerreiro de selva tem medo de alguma coisa? não acho que eles não tem medo pelo menos foram treinados para não ter tem que saber tudo o que tem na floresta e o negócio de frutos por exemplo como é que você você olha um fruto como é que vocês tem as instruções com relação a isso? aquela lei cabeluda, amarga e leitosa se uma flor uma planta apresentar uma dessas características cabeluda com pelos amargo gosto amargo ou leitosa com secreções leitosas elas não são comestíveis e possivelmente são venenosas e tóxicas para o nosso organismo é observa também os bichos você vê uma frutinha vermelha e está intocada no meio da floresta algo errado tem porque tem tantos animais aqui que podem consumir isso e não consome mas geralmente a gente acaba encontrando muita coisa aqui a gente encontra cupuaçu encontra cacau encontra carambola de vez em quando e o muricy que é uma pequena fruta local não sei se você conhece uma frutinha pequenininha amarelinha saborosa tem um gosto bem saboroso pequenininho não é muito nutritivo mas já quebra um galho em uma situação de sobrevivência fora dos vários tipos de palmeiras que é babassu açaí coisas endêmicas aqui da região norte então a gente consegue aproveitar bastante desse tipo de gênero vegetal também o palmito também essa é uma aranha super comum é gênero néfilis ocorre até na minha casa lá eu moro próximo à Mata Atlântica tem essa e lá em casa a gente deixa porque a gente controla insetos com esses animais aqui então deixa elas se reproduzirem à vontade é uma aranha tipicamente de teia constrói essas teias maravilhosas cara essas constrições olha só a habilidade dela aqui se movimentar uma teia impressionante cara Música 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 Ela aguentam? aguentam? eu vou te falar que não ano passado nós estávamos em exercício E um soldado ele pisou em cima de uma Trox logicamente era maior que essa né e ela perfurou a lona do Coutinho A lona, a lona, porque ele falou a lona. Isso, exato. Aqui no bico, eu acho que não conseguiria, né? Como que você consegue se relacionar com esses animais? É justamente conhecer. O conhecimento é a base de tudo. As pessoas hoje matam serpentes porque não conhecem serpentes, né? Se tivesse um conhecimento, você vê que a gente está com uma jararaca aqui. Ela já está identificada, a gente sabe onde está. A maioria dos acidentes acontece porque esses animais acabam se aproximando dentro de casa e porque a gente mexe com comida, aí traz o rato. O rato é preso desse bicho, aí esse bicho acaba encontrando abrigo onde o ser humano vive e quer ficar próximo do alimento. Então, aí o cara vai lá mexer numa pilha de madeira, num aquele que deixou, vai lá, enfia a mão e pá! Acontece o acidente de onde? Normalmente nessa região ou se não aqui, no tornozelo, até um pouco antes do joelho. É um animal muito bonito, cara, só que realmente é extremamente perigoso. É uma jararaca extremamente agressiva. Para o próprio nome, Atrox, já diz, né? Muito agressiva, não é um bicho de brincadeira. É um animal extremamente ágil também. Muito rápido. Ele tem botas extremamente rápidas, ele consegue se virar com uma rapidez impressionante, uma agilidade muito grande. Quando ele está nervoso, ele balança a cauda no substrato, né? Para fazer um barulho característico, né? Parecido com a cascavel. É, fica aqui. E é isso. O cara tem que conviver. E esse é um bicho muito, muito comum. Vivipa, né? Ou seja, os filhotes já nascem prontos. Ela pare os seus filhotes, ela não põe ovos. O bicho já nasce. O filhote já nasce pronto para a ação. Que nem esses caras aqui. Já estão prontos para a ação, entendeu? Agora nós estamos começando a chegar nos animais que a gente... Mais comuns. Mais comuns e que justamente por isso, claro, que você... A onça é um animal perigoso, a sucuri é. Mas por ter que pegar um sucuri, achar uma onça no meio da floresta, você vai ter muita sorte, né? Não é todo dia. Agora, esse bicho aqui... Em ambientes muito, muito preservados também para encontrar animais de grande forte. A onça normalmente se afasta. Agora, esse bicho aqui não. Esse bicho aqui é muito comum de você encontrar. Inclusive em áreas antropofisadas, né? Então, lixão, perto de residência. Olha, vai embora. Vai embora. Deixa eu ver aí. É isso aí. Olha lá. Que linda, cara. Lindo padrão, né? Esse bicho clarinho. Bem bonito, cara. É, é uma serpente que ela apresenta padrões de enlouquecer. Um trecho de mata em Rondônia. A nossa Amazônia brasileira. Cheia, repleta de vida livre. De vida selvagem. Semana que vem tem mais. E aí E aí E aí Obrigado.